Sua mãe Na sua casa todo mundo me ama E menos você, menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê, sem porquê nem pra quê Na sua casa todo mundo me ama E menos você, menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê, sem porquê nem pra quê Você não sente remorso em ver sua família sofrer Embaixador! Sua mãe me liga de meia em meia hora Seu irmão ainda me chama pra jogar bola O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Como é bom me sentir amado Vem, vem, vem! Na sua casa todo mundo me ama E menos você, menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê, sem porquê nem pra quê Na sua casa todo mundo me ama E menos você, menos você E menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê, sem porquê nem pra quê Se não sente remorso em ver sua família sofrer Quem gostou bota a mão pra cima e faz varulho aí Muito obrigado Valeu Dendelzinho Obrigado